E durante o lançamento, a ministra Ideli Salvat falou sobre a importância da lei Menino Bernardo, mais conhecida como Lei da Palmada, que proíbe o castigo físico contra crianças. A lei foi sancionada nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Ela cria mecanismos através do Conselho Tutelar, através das políticas públicas, através das campanhas, através da capacitação dos profissionais que lidam com as famílias e com as crianças para a gente erradicar a violência, os castigos cruéis na educação das nossas crianças.